Oi, minhas amigas! Como é que cês tão? Cês não vão me ver, porque hoje eu vou mostrar tudo que tem aqui nos meus gaveteiros de make que, inclusive, eu tô pra pintar eles de novo, ó Cês lembram quando eu fiz vídeo no canal? Que eu comprei esse gaveteiro e eu pintei tudo Já tenho que pintar de novo, até porque eu acho que em fevereiro faz um ano que eu tenho ele Então eu já tenho que pintar de novo Mas todos eles têm maquiagem, menos essas duas últimas aqui, ó Aqui não tem makes, mas aqui é tudo a maquiagem Então deixa o like do amor, se inscreve nesse canal Quem gosta de vídeos de tour, se inscreve, fica por aqui Deixa o like do nosso amorzão, tá bom? Pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo E bora mostrar o que tem nessas gavetas Bem, primeiramente, cada gaveta dessa é uma marca, tá? Aqui é a Avon, aqui é a Natura, aqui acho que é a Abelha Rainha Aqui é produtos baratinhos, tipo Ruby Rose, Max Love Aqui acho que é a Eudora, não sei Vou mostrando tudo pra vocês, ó Vou começar aqui com a Senhora Avon Vou até tirar a gaveta daqui, ó, pra ficar melhor, peraí Esse daqui são os meus produtos da Avon Tem bastante coisa, olha Preciso organizar? Preciso, mas é porque ele tá meio que uma bagunça organizada Porque é uma gaveta muito pequena, né gente? Não cabe tantas coisas Então eu tento arrumar de uma forma Que fique assim, meio organizado, né? Então, ó, tem paletas de sombra aqui Esse também é paletinhas de pó, de sombra, de blush Aqui também é paletinhas de sombra da Avon Esse daqui é pó ou é sombra? Acho que é sombra É, ó, é uma sombra muito linda Eu adoro essa sombra, inclusive, da Avon Então, o que mais que temos aqui? O meu magix, que eu não fico sem O pó ou banana As minhas bases Aqui tem mais base, olha Aqui é pó As paletas de sombra Aí aqui fica os batons Lápis Ó, máscaras de cílios também É o que eu deixo aqui nessa cestinha Porque eu não consigo me encontrar melhor, sabe? Mas isso daqui tudo é só Avon Que são, na verdade, makes que eu uso mais pro trabalho, né? Pra gravar pra vocês E no dia a dia também eu uso bastante Mas é principalmente pro trabalho Porque eu tenho bastante coisinhas da senhora Avon Então essa gaveta aqui é só da Avon E aqui na segunda gaveta temos Natura Tudo pela Cíntia Multimarca Exatamente tudo Eu amo isso daqui, ó É uma... Um estojinho De amostra de perfume Calma, deixa eu tentar abrir Olha, tá vendo? É uma amostrinha de perfume É um estojinho de amostra de perfume Eu acho ele muito bonitinho Até porque ele tem espelho, ó É muito fofinho Esse estojinho Eu senti que me enviou uma vez É numa... Leva de recebidos Aí aqui também tem, ó Tem os protetores Eu tenho mais Avon do que Natura, né? Ó Pó, base É... Máscara Batons Mais base Demaquilante Aqui também tem uns batons É que tem muita coisa daqui Que eu coloco na minha maleta de maquiagem Minha maleta de maquia cliente Tem bastante coisa da Natura lá também Principalmente batons E, ó... Tudo aqui da Natura Que eu adoro essa parte Eu gosto muito das coisas da Natura Acho tudo muito bom De ótima qualidade, sabe? Então aqui fica as coisinhas da Natura Embora Tem mais coisas ali na outra... Na minha maleta de makes, tá? Mas aqui são a gaveta da Natura Cheia de coisinhas muito boas E aqui na terceira gaveta Fica as coisas da Abelha Rainha Tudo da Abelha Rainha Eu tenho muita coisa também, gente Tenho bastante coisa da marca Porque eu gosto muito, né? Vocês sabem, ó Meu primer fixe Já tá acabando Inclusive eu adoro Protetor com cor Que eu também gosto Olha Base Demaquilante Demaquilante é maravilhoso, gente É um dos melhores maquilantes Que eu já usei na vida Esse daqui da Abelha Rainha, ó Base Ó, tem pó da Avon aqui, ó Tem coisa da Avon Que nem era pra tá Tem isso também, viu? Às vezes eu coloco na gaveta errada Mas, olha Sombras Abelha Rainha Também tem sombras Pó Batom As bases que eu gosto Olha Que eu adoro A com ácido hialurônico E essa HD Que eu acho que ela já tá acabando Passando da validade Mas ela também já acabou, né? Pó Blush Ó Sombra da Natura Aqui Tô falando pra vocês? Tô falando Corretivo Abelha Rainha Iluminador Que eu amo esse iluminador Antes da base Eu gostaria antes da base Aí aqui tem os batons, ó Batons Que eu adoro Nosso cílio pra fix É maravilhoso Máscaras de cílios Mais batons Batons sem fim Lá no full também tem bastante coisa Ó Lápis, rimbo, delineadores Tudo da Abelha Rainha Fica aqui nessa gavetinha, ó Tem bastante coisinhas, né? Até Então Essa gavetinha aqui É só de produtos da Abelha Rainha Que eu também uso muito pra gravar vídeo pra vocês Muito pra fazer conteúdos, né? Então eu adoro Todas as minhas gavetinhas eu adoro Porque é com muito carinho, né? Eu faço vídeo pra vocês Então Aqui só tem a Abelha Rainha Na quarta gaveta Tem produtinhos baratinhos Olha Coisa que eu compro na 25 Que eu compro aqui no centro Ó Pó Bananas Que também é da Abelha Rainha Não sei nem o que tá fazendo aqui Tô falando pra vocês Que eu saio misturando tudo Na hora da pressa Eu vou colocando nas gavetas Tudo errado Ó Natura aqui É bom que eu tô arrumando, né? É bom que eu já arrumo aqui as gavetas Vamos lá Olha Máscara de cílios Temos base Base da Luizance Base da Max Love Que eu amo essa base vegana Ela é muito boa Bases da Ruby Rose Olha só Que eu adoro também Base da Ruby Rose Tem Essas daqui Acho que eu tenho mais umas outras Paletinhas de sombra Ó Tem bastante paletinhas de sombra Também da Ruby Rose Da Belly Angel Essa Ruby Rose Pó Paleta de sobrancelha Paleta de sobrancelha Paletinhas de sombra Olha Maravilhoso também Essa base maravilhosa Da Max Love Que eu nunca mais encontrei dela, gente Primer Sabe o que eu preciso ver? Tem coisa aqui Que a gente deve ter passado Da validade já Certeza Corretivo da Avon Tô te falando, amiga Tô te falando Mais bases Ó Essa daqui Com certeza já passou Da validade Essa daqui da Ruby Rose Preciso jogar ela fora Base da Tracta Que faz tempo que eu não uso, hein? Acho que eu vou colocar ela Aqui na cestinha Pra usar esse mês Então ela tem bastante Coisinhas Pós Da Ruby Rose Ó Pó Luizance Pó Dalla Pó da Queen Delineador Com glitter Máscara de cílios Primer Blush Sombra Olha Bastante coisinhas Batons Da Ruby Rose Batons Da Alice Salazar Que também deve ter passado Da validade, ó Esses dois batons aqui Da Alice Salazar Deve ter passado Da validade Com certeza Faz muito tempo que eu tenho Tá vendo? Um monte de coisa linda Que eu adoro também Essa Eu gosto muito demais Dessa gaveta Porque são produtos baratinhos E de ótima qualidade Sabe? Então eu gosto demais Dessa gavetinha também Porque são produtos bons E bem baratinhos E agora Por último de makes Temos essa gaveta Tá meio bagunçada, né? Tem até escova da Avon aqui Ó Essa parte aqui É a parte da É... Corretivo Pó Então essa parte aqui Eu deixo mais Pra produtos da Eudora E esse daqui É da Boticário Tá? Intense Pó Esse daqui é um corretivo Batom Batons Batons Blush Pouquinhas coisas, né? Não tenho muitas coisas Da Boticário, não Mas eu gosto muito Do que eu tenho Inclusive essa base Eu preciso terminar de usar ela Porque ela tá quase Passando da validade Usei ela o mês inteiro Mas ainda tem base Então eu tenho que continuar Usando ela E os meus queridinhos, né? Da Eudora Embora essa base da Nina Também eu uso ela Mais quando tá frio Porque ela é uma base hidratante Minha pele é oleosa Não se dá muito bem com ela Mas na época de frio assim Eu gosto dela Não tem isso aí Que eu gosto dela Aqui também tem algumas makes, ó Tão vendo? Tem lápis Tem batons da Avon Tem essa base da Da Louis Anse Que eu adoro Base da Natura Base da Mari Maria Base da Avon São produtos Esses produtos aqui Ficam aqui Que são produtos que eu uso bastante Aí eu deixo aqui nesse cantinho Próximo do espelho aqui, ó Pra poder me arrumar Entendeu? Mas aqui também tem maquiagem, ó Também tem bastante makes Aí Essa gaveta é da Boticário E Eudora Que eu gosto muito E só, amigas De maquiagem São essas gavetas Como eu disse Tudo separada por Mari Cabela Rainha Avon Natura E Eudora Então eu adoro Sou um gaveteiro Mais de trabalho mesmo Com várias makes Pra trabalho Pra gravar pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo, cara Olha só A da Avon é a mais cheia, né A da Avon A gente tem aquele Sentimento de amor e ódio É a gaveta mais cheia Com certeza É a da Avon E eu Mas eu adoro todos, gente Adoro todos os produtos Que estão aqui Eu gosto muito Indico todos pra vocês Então já deixa o like Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Coloca aí mais sugestões De vídeos sobre maquiagem Porque eu sei que vocês gostam Muito de tudo Que envolve maquiagem Coloca aí sugestões, tá? Se inscreve no canal se vocês gostaram Deixa o like do amor E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo, tá bom? Com mais makes Com resenhas de maquiagem Que vocês vão amar Beijos E até o próximo vídeo Tchau